Júnia é uma pessoa especial que surgiu aqui na nossa vida e principalmente depois que chegamos aqui em Natal. Ele é um rapaz muito inteligente, ele sabe trabalhar, ele toma conta muito bem do que ele recebe para fazer. É um gênio, é uma pessoa incrível, multitalentosa. Quando eu vi os desenhos dele pela primeira vez, eu não acreditei, eu quase caí dura no chão, porque os desenhos têm um traço tão realista que é absurdo o quanto ele consegue reproduzir de uma foto e de uma imagem de maneira tão realista. Eu percebi a tendência de Júnia para as artes quando ele mesmo, aqui em casa, me mostrou a aptidão que ele tem de desenhar a foto da pessoa. Só vendo a foto ele desenha de uma maneira toda artística. Então, a gente vendo que temos um gênio artístico aqui em casa, a gente não consegue se conformar e ficar sentado e não fazer nada a respeito. Então, a gente decidiu fazer esse vídeo para todo mundo que gosta de arte, apreciar o trabalho dele, impulsionar o trabalho dele, porque ele merece. E é um trabalho que merece ser visto por todo mundo. Um trabalho artístico mesmo. Não são todas as pessoas que fazem. Ele é um artista. Um trabalho artístico mesmo. Não são todas as pessoas que fazem. Ele é um artista. Um trabalho artístico mesmo. Não são todas as pessoas que fazem. Ele é um artista. Um trabalho artístico mesmo. Não são todas as pessoas que fazem. Ele é um artista.